Olá, gente! Meu nome é Rosana, eu sou da área da educação e eu sou aluna da Safira. E diante desse tempo que eu estive com ela lá na Boutique Cigana, eles desenvolveram junto com ela e com alguns parceiros um perfume que é maravilhoso aqui, esse Romani. Eu tive contato com os dois e foi maravilhoso, tanto um como o outro. O primeiro, que é o patchouli, ele trouxe uma intensidade, ele traz uma força, alguma firmeza que a gente precisa trabalhar, pelo menos foi o que eu senti. E esse que foi o escolhido no momento, mas ainda terei o outro, que ele traz, que é o Golden Rose, ele traz a minha feminilidade, ele trabalha o meu sagrado, ele trabalha o meu feminino. Eu acho que você trazendo tanto um como o outro pra sua vida, ele vai trazer aquilo que você precisa resgatar. Só precisa sentir o cheiro, vocês vão adorar os dois, sem mentira. Obrigada, gente! A gente tem que colocar a gelatina, tem que ficar mexendo, aqui acertando as coisas.